O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, agora é uma unidade de inteligência ligada ao Banco Central. A medida provisória com a mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Vamos saber os detalhes ao vivo então com a repórter Daniele Popov. Olá, Dani, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o governo editou a medida provisória que prevê a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Banco Central, ou seja, o COAF vai ser subordinado, vinculado ao banco e gerido por funcionários da instituição. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse ontem durante o briefing à imprensa que a natureza de combate à corrupção do órgão do COAF será mantida. Eu vou falar agora sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que já está aqui no Palácio do Planalto. Bom, o próximo compromisso dele agora às 10 horas aqui no Salão Nobre do Palácio será a participação numa apresentação que será feita pelo Conservatório Musical do Vale do Juruá, de Cruzeiro do Sul, no Acre. São jovens em situação de risco que fazem parte desse projeto Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho. É uma parceria entre o Ministério Público do Estado e o Exército. Agora há pouco a gente estava ouvindo aqui esses jovens ensaiando, mas daqui a pouquinho essa apresentação será feita para o presidente. Também estão na agenda hoje do presidente reuniões com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, o presidente da Embratur, ministro do TCU e, por último, no fim do dia, no fim da tarde, uma outra cerimônia em que o governo vai lançar o projeto IPCA para crédito imobiliário. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Bom trabalho para você.